Queridos amigos e irmãos, no próximo domingo, a Igreja celebra o 51º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, cujo tema é Vocações, Testemunhos da Verdade. E para este dia o Papa enviou uma mensagem a toda a Igreja. O Papa diz o seguinte, Narra o Evangelho que Jesus percorria as cidades e as aldeias. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da messe, para que envie trabalhadores para a sua messe. Estas palavras causam-nos surpresa, porque todos sabemos que primeiro é preciso lavrar, semear e cultivar, para depois, no tempo devido, se poder seifar uma messe grande. Jesus, ao invés, afirma que a messe é grande. Quem trabalhou para que houvesse tal resultado? A resposta é uma só, Deus. Evidentemente, o campo de que fala Jesus é a humanidade, somos nós. E a ação eficaz, que é causa de muito fruto, deve-se à graça de Deus, à comunhão com Ele. Assim, a oração que Jesus pede à Igreja relaciona-se com o pedido de aumentar o número daqueles que estão ao serviço do seu reino. São Paulo, que foi um destes colaboradores de Deus, trabalhou incansávelmente pela causa do Evangelho da Igreja. Uma consciência de quem experimentou pessoalmente como a vontade salvífica de Deus é imperscrutável e como a iniciativa da graça está na origem de toda a vocação. O apóstolo assim recorda aos cristãos de Corinto Vós sois o terreno de Deus. Por isso, do íntimo do nosso coração brota primeiro a admiração por uma messe grande que só Deus pode conceder. Depois, a gratidão por um amor que sempre nos precede. E por fim, a adoração pela obra realizada por Ele, que requer a nossa livre adesão para agir com Ele e por Ele. Muitas vezes, rezamos estas palavras do salmista. O Senhor é Deus. Foi Ele quem nos criou e nós pertencemos a Ele. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Ou também, o Senhor escolheu para si Jacó e Israel para ser seu domínio preferido. Nós somos domínio de Deus. Não no sentido de uma posse que torna escravos, mas de um vínculo forte que nos une a Deus e entre nós, segundo um pacto de aliança que permanece para sempre, porque o seu amor é eterno. Por exemplo, na narração da vocação do profeta Jeremias, Deus recorda que Ele vigia continuamente sobre a Sua palavra para que se cumpra em nós. E a imagem usada é a do ramo de amendoeira, que é a primeira de todas as árvores a florescer, anunciando o renascimento da vida na primavera. Tudo provém dEle e é dádiva Sua, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Mas, tranquiliza o apóstolo, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Aqui temos explicada a modalidade de pertença a Deus, através da relação única e pessoal com Jesus, que o batismo nos conferiu desde o início do nosso renascimento para a vida nova. Por conseguinte, é Cristo que nos interpela continuamente com a Sua palavra, pedindo para termos confiança nele, amando-o com todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças. Embora, na pluralidade das estradas, toda a vocação negize sempre um êxodo de si mesmo para centrar a própria existência em Cristo e no Seu Evangelho. Quer na vida conjugal, quer nas formas de consagração religiosa, quer ainda na vida sacerdotal, é necessário superar os modos de pensar e de agir que não estão conformes com a vontade de Deus. É um êxodo que nos leva por um caminho de adoração ao Senhor e de serviço a Ele nos irmãos e nas irmãs. Por isso, todos somos chamados a adorar Cristo no íntimo dos nossos corações para nos deixarmos alcançar pelo impulso da graça contido na semente da palavra que deve crescer em nós e transformar-se em serviço concreto ao próximo. Não devemos ter medo. O Papa diz, Deus acompanha, com paixão e perícia, a obra saída de Suas mãos em cada estação da vida. Ele nunca nos abandona. Tenha peito a realização do Seu projeto sobre nós, mas pretende consegui-lo contando com a nossa adesão e a nossa colaboração. Também hoje, Jesus vive e caminha nas nossas realidades da vida ordinária para se aproximar de todos, a começar pelos últimos e nos curar das nossas enfermidades e doenças. O Papa se dirige a aqueles que estão dispostos justamente a pôr-se à escuta da voz de Cristo que reçoa na igreja para compreenderem qual possa ser a sua vocação. os convida a ouvir e seguir Jesus, a deixar-se transformar interiormente pelas Suas palavras que são espírito e são vida. Maria, Mãe de Jesus e Nossa, repete também a todos nós, fazeio o que Ele vos disser. Os que se sentem chamados, é bom que participem confiadamente num caminho comunitário que saiba despertarem neles e ao seu redor as melhores energias. O Papa diz que a vocação é um fruto que amadurece no terreno bem cultivado do amor uns aos outros, que se faz serviço recíproco no contexto de uma vida eclesial autêntica. Nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa do povo fiel, na experiência do amor fraterno. Porventura nos disse Jesus que, por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Viver esta medida alta da vida cristã significa ir contra a corrente, implica encontrar também obstáculos fora e dentro de nós. O próprio Jesus nos adverte, muitas vezes a boa semente da palavra de Deus é roubada pelo maligno, bloqueada pelas tribulações, e sufocada por preocupações e seduções mundanas. Todas estas dificuldades podem nos desanimar e nos fazer chegar a caminhos mais cômodos. Mas a verdadeira alegria dos chamados consiste em crer e experimentar que o Senhor é fiel. E com Ele podemos caminhar, ser discípulos e testemunhas do amor de Deus, abrir o coração na grande e ideais a coisas grandes. Nós cristãos não somos escolhidos pelo Senhor para coisas pequenas. E de sempre mais além, diz o Papa, rumo às coisas grandes, jogar a vida por coisas grandes, por grandes ideais. E o Papa pede a nós bispos, sacerdotes, religiosos, as comunidades, as famílias cristãs, que orientemos a pastoral vocacional nesta direção, acompanhando os jovens por caminhos de santidade que, sendo pessoais, exigem uma verdadeira e própria pedagogia da santidade, capaz de se adaptar ao ritmo dos indivíduos. Disponhamos, termina o Papa, o nosso coração para que seja a terra boa, a fim de ouvir, acolher e viver a palavra e assim dar fruto. Quanto mais soubermos unir-nos a Jesus pela oração, a Sagrada Escritura e a Eucaristia e os sacramentos celebrados e vividos na igreja, quanto mais vivermos a fraternidade, tanto mais crescerá em nós a alegria de colaborar com Deus no serviço do reino de misericórdia e verdade, de justiça e de paz. E a colheita será grande, proporcional à graça que tivermos sabido com docilidade acolher em nós. É com estes pensamentos que o Papa promete de rezar por todos, de coração sincero, e manda a sua bênção a todos nós. Eu também vos abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.